Aqui, ó, foi feita, vamos dizer assim, criada a primeira Conferência Geral. Eu achei que era a primeira igreja, acho que no vídeo lá é mais inicial, falei isso, mas não. Foi criada a Conferência Geral, a importância de um guia, né? É. A importância de um guia. Olha que legal. Que lindo. The law of God, ó, a lei de Deus, ó. Dez mandamentos. Turistas, somos turistas. Good. 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 Obrigado.